Vem, 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 vem piranha pro Paquistão Vai lançando um passinho bolado que é muito foda, que é gostosinho Passinho bolado, passinho bolado, passinho bolado Passa, dança, 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 dança Vai lançando um passinho bolado que é muito foda, que é gostosinho Caralho, manda um passinho, caralho, chacoalhombrinho Caralho, manda um passinho, caralho, chacoalhombrinho Cardi Pega aí e se dá Eu dou uma, bota a camisa na fota soldada Vai lançando passinho bolado que é muito foda que gostosinho Tarado mandando passinho, tarado chacoalhão brinco Caralho manda um passivo, caralho chacoalha um brinco Podido, podido não dança, podido balança Podido não dança, podido, podido balança Balançar, 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 balançar Tudo que balança, tudo que balança Porta camisa na puta, soldado Porta camisa na puta, soldado Para dançar, dançar, dançar da Glock Para dançar, 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 dançar da Glock Dançar, Glock, dançar, Glock, dançar, Glock Eu me remexo muito Eu me remexo muito Repать no PIB Pakistão Pakistão Pakistão